Boa noite de novo. Então, vocês já estão na aula 5, né? Eu acho que já sabem dos combinados, mas como no ciclo 1 sempre chega gente nova, todo dia tá chegando gente nova, então vou falar de novo para vocês dos nossos combinados, que é esperar o microfone chegar, né? Porque nossa aula é gravada no YouTube e aí quem vai ouvir de casa não vai ouvir a pergunta, só vai ouvir a resposta, né? Então, levanta o dedo, podem me interromper a hora que vocês quiserem, eu prefiro que seja assim, que a nossa aula seja com interação de vocês o tempo todo, com troca, né? Eu dizia ontem para a turma de segunda que cada aula, a gente pode fazer essa aula 50 vezes, que cada aula é uma aula diferente, porque vocês trazem as questões de vocês, né? E a gente vai aprendendo também, a gente vai absorvendo e mudando e transformando a aula sempre. Hoje nós estamos aqui para conversar um pouquinho sobre libertação do espírito, ok? Então vamos lá. Como sempre a gente começa com os nossos objetivos, né? Então o objetivo principal dessa aula é demonstrar de forma clara que a vida no corpo é para o espírito um estágio da sua evolução, explicar os fenômenos da emancipação da alma, como sono, sonho, morte aparente, desdobramento, sonambulismo e outros que nós vamos ver, explicar o fenômeno da desencarnação como um mecanismo natural de transferência para uma outra realidade da vida, falar das consequências de eutanásia, aborto, suicídio, homicídio e proporcionar a vocês a compreensão de que viver é educar-se para a morte. Ok? Vamos lá? Então, no livro de vocês, do ciclo 1, esse que eu estou vendo na mão de várias pessoas aí, a Denauer fala para a gente que não só após a morte o espírito está liberto. O espírito mesmo vinculado ao corpo físico goza de relativa liberdade. Quando é que vocês acham que o nosso espírito está liberto? Quando dormimos. O que mais? Já deu um spoiler ali no primeiro slide, não foi? Em coma. O que mais? Quais são as outras possibilidades da gente se sentir nessa liberdade parcial? No sonambulismo, né? A gente vai ver várias delas aqui, né? Vamos ver várias... Deixa chegar aí o microfone, diga. O espírito, ele só se vincula ao corpo totalmente depois do nascimento. Então, antes disso, o espírito... O espírito fica fora do corpo durante a gravidez, né? O que o filho, no caso? O espírito, ele se vincula ao feto na anidação, né? Não na fecundação. Na anidação. O espírito já está ali começando as suas primeiras ligações, né? Dos seus primeiros laços fluídicos com o corpo físico. Mas hoje, nessa aula, a gente vai ver, porque... Na verdade, assim, o título da aula é Libertação do Espírito, porque é assim que é chamado lá no Livro dos Espíritos, né? E a gente segue. Mas eu, particularmente, não gosto muito desse termo libertação, porque, né? Esse termo, assim, quando você quer se libertar, parece que é uma coisa que está te sufocando, né? Parece que é uma coisa que está te fazendo mal, que está te prendendo. Em alguns slides, nós vamos ver emancipação, liberdade, outras palavras, né? Mas o principal é a gente entender que, em vários momentos da nossa encarnação, a gente está nesse limiar entre a vida espiritual, né? O mundo espiritual, a dimensão espiritual e a dimensão material durante vários momentos. Mas, principalmente, todos os dias durante o sono, né? E esse slide aí, na verdade, eu trouxe só para a gente relembrar isso, que vocês viram na aula 3, aula Espíritos, né? Sobre o perispírito e o corpo físico, que estão ligados por esse cordão fluídico, que nós chamamos cordão de prata. Então, nós vamos ver aqui que a liberdade parcial é quando esse cordão está íntegro, né? Tem vários momentos que a gente está em liberdade, mas vinculado ainda ao corpo físico. Essa liberdade só passa a ser total quando esse cordão se rompe no desencarno. Quando a gente... É a única possibilidade da gente ter uma liberdade total do espírito desvinculado do corpo, é quando esse cordão se rompe e assim a gente desencarnou, morreu, né? Então, vamos lá. Fenômenos da emancipação da alma. Quando o corpo entra num estado neurofisiológico alterado, em qualquer estado neurofisiológico alterado, o perispírito tem a possibilidade de expandir-se e o espírito liberta-se parcialmente do corpo em repouso, mas ainda ligado a este por um laço fluídico. Isso acontece quando dormimos. Então, todos os dias, quando nós dormimos, a gente sai para dar um passeio. Todo mundo acredita nisso? Todo mundo sai para passear de noite? Sai com certeza. Esse aqui sai mesmo, né? Porque ele falou com uma certeza. Saio com certeza. Sim, nós saímos. Ontem a aluna perguntou assim, ah, mas eu tenho um sono muito interrompido. Eu acordo a noite toda. Será que eu acordando a noite toda, tendo insônia, será que eu tenho essa possibilidade? Será que realmente meu espírito sai para passear? Porque em que hora, né? Porque se eu durmo e acordo, durmo e acordo, né? O espírito vai e volta, vai e volta, né? Mas mesmo as pessoas que têm um sono leve, eu mesmo tenho um sono super leve, né? Quem dorme muito pouco, ou quem tem insônia, ainda assim tem um momento da sua noite que você acha que não dormiu bem, mas tem um momentinho que você entra naquele sono REM. Todo mundo acontece isso, né? Lógico que tem uma ou duas noites que realmente você não dorme nada, está com alguma preocupação, está com alguma dor, está com alguma angústia, está com... Isso acontece com todo mundo. Mas em linhas gerais, quem tem um sono leve ou picotado, como a gente diz, mesmo assim, a gente tem esse momento de liberdade do corpo físico, né? Eu falei ontem, o meu marido, ele diz que três ou quatro horas de sono é o suficiente para ele. Para mim não é, viu, gente? Eu preciso de oito. Eu acordo de mau humor se eu dormir pouco. Você precisa de cinco, né? Meu marido diz que três, quatro horas ele está zerado. Ele diz, ó, três, quatro horas eu acordo zerado. E acorda mesmo, sabe por quê? Porque quando ele dorme, ele morre. Ele morre. Eu posso jogar ele no chão, que ele cai no chão e continua dormindo. Então, ele não entra no sono REM, ele entra no sono RUM, né? Ele vai embora. Com certeza ele se liberta totalmente. Então, eu estou brincando, mas é só para dizer que é isso. Um pouquinho, um pouquinho de tempo, mas que seja um sono de qualidade, intenso e profundo, você já entra nesse estado de libertação do espírito. Ok? Deixa chegar o microfone. Seja disciplinada. Boa noite. Minha filha fala que durante a noite, ela dormindo, ela trabalha com idoso também. Nas camas, vai de cama em cama. Pode ser. Durante o dia, ela é enfermeira. Pode ser. Eu digo, mas à noite, você vai trabalhar. Ela disse, vou. Eu passo a noite, manhã, cuidando de idosos. Eu acredito. Porque a gente vai ver aí, vai ter vários slides que a gente vai ver isso, né? Aqui, nós aqui que trabalhamos aqui no Harmonia, nas mediúnicas, é comum a gente terminar o trabalho da mediúnica e de noite a gente sonha, né? Aspas. Estamos sonhando que ainda estamos no trabalho, estamos em outros lugares, com aquelas mesmas pessoas, lugares que a gente, teoricamente, não conhece, né? Mas fazendo algum trabalho de assistência e tal. Então, é possível, total, que isso realmente aconteça. Não. Então, isso é um outro ponto. Vocês escutaram o que ela perguntou? E cansa? Não. Por quê? Porque quem precisa de descanso é o nosso corpo físico. Espírito está 24 horas no ar. O corpo físico, ele precisa de descanso para o seu refazimento. A gente sabe que vários hormônios só trabalham à noite, né? Durante o seu sono. O refazimento de todo o seu sistema cardiovascular, respiratório, cardíaco. Tudo isso precisa de repouso. A gente precisa de uma noite de refazimento. Mesmo as pessoas que dão plantão, que trabalham 24, 48, precisa de ter aquele momento, porque senão o corpo físico sucumbe. Diga. A percepção de tempo nossa é a mesma do espírito? Não, não é. Então, às vezes, a gente pode ter feito muita coisa lá. Lá, exatamente. E a nossa percepção não... Exatamente. Tem um slide aqui que eu trouxe para vocês, que vai ter em algum momento ali, que eu vou dizer para vocês que, em sonhos, por exemplo, a gente às vezes tem imagens premonitórias, que a gente dá esse nome. Ah, eu tive uma premonição. Mas, na verdade, a gente não teve uma premonição. É porque exatamente... Qual o seu nome? Eduardo trouxe para a gente. O tempo e o espaço é diferente. Então, o nosso tempo aqui e espaço no plano físico é um dia de 24 horas, uma hora linear. Na dimensão espiritual, o tempo passa diferente. Vocês vão... Na caminhada de vocês aí da Uli, vocês vão ter, eu acho, se eu não me engano, é no ciclo 4 ou no ciclo 5, que vocês vão entrar, aprofundar um pouco mais em física quântica, que é um assunto bem complexo e bem pesado que não cabe aqui agora. Mas a física quântica já dimensiona 11 dimensões. O nosso corpo físico consegue enxergar quantas? Três. Porque a gente, a quarta, a quinta, a sexta, a gente precisa de algum artifício para um cinema, um show, uma coisa, a gente já precisa de um artifício para poder ter essa visibilidade. E isso também vem da nossa limitação de corpo físico. O nosso corpo físico, vocês devem ter visto isso na aula 3, mas, como eu disse, sempre entra a gente depois, então eu vou repetir isso. Nosso corpo físico, ele tem a percepção do mundo através de cinco sensores. olfato, audição, tato, paladar, qual foi o que eu esqueci, gente? Visão. Pronto. Essas são as nossas percepções do corpo físico. É assim que a gente percebe o mundo, sente o mundo, vê tudo. O nosso perispírito, vocês lembram lá na aula de espírito quantas conexões ele faz, quantas potencialidades a mais ele tem do que o nosso corpo físico. Então, é muito comum, a gente, às vezes, lendo nas literaturas espíritas, os espíritos dizem, ah, eu cheguei num lugar que eu vi flores de cores que eu nunca havia visto antes, senti aromas que jamais tinha sentido, cores, brisa, temperatura, tudo diferente, porque eles estão sentindo com o perispírito, o corpo físico não tem mais naquele momento. Então, a percepção, a sensibilidade é muito mais potencializada. E o tempo e o espaço também é diferente. Outra coisa que a gente sempre lê nas literaturas espíritas, ah, passou 11 anos. 11 anos para quem, cara pálida? Para lá ou para cá? A gente não sabe, a gente precisa desse marcador para que a gente entenda, mas, literalmente, não são 11 anos, 10 anos, 5 anos. São tempos e espaços diferentes. Eu ontem dei o exemplo na turma da segunda e vou dar para vocês de novo, que é quando eu faço as vezes... Agora, eu não estou fazendo mais aula do GRUD, mas quando eu fiz aula para o GRUD, aqui, para as crianças, para explicar um pouco isso para eles, que é mais difícil que eles entendam, eu falava sempre a eles assim, agora são 19h47. No Japão, são que horas? Da manhã. Lá é futuro ou é presente? Presente. Eles estão no mesmo tempo e espaço que a gente. Para a gente é futuro, para eles é presente. Então, é mais ou menos isso a física quântica. É mais ou menos isso a relação dimensão espiritual, dimensão material. Hoje, com a tecnologia que nós temos, se eu pegar um celular e fizer uma chamada de vídeo para alguém que está no Japão, e no meio dessa ligação eu der um espirro. Eu espirrei no futuro ou eu espirrei no presente? Presente para ele e presente para mim. Porque ele viu no mesmo momento que eu. Só que lá são sete da manhã e aqui são sete da noite, mas o tempo e o espaço é o mesmo, só muda essa hora linear. Então, é mais ou menos isso. Trouxe a explicação das crianças para vocês. Foi bonitinho? Não foi, né? Foi fofo. Então, é mais ou menos isso. Viu, Eduardo? Diga. Deixa eu chegar com o meu microfone que eu chego mais rápido. Boa noite. E qual o motivo desse desdobramento diário, vamos dizer assim, da gente sair do nosso corpo físico e viajar por aí? Menino, esse é o último slide. Você adiantou a minha aula toda. Vocês são muito plus. Cadê Tânia? Tânia, essa turma está muito plus, gente. Meu Deus. Então, tá. Eu vou falar no início. Aí, no final, quando eu falar de novo, vocês fingem que não escutaram. Faz todo mundo, faz... Ah! Tá bom? Spoiler no vale, né, Eduardo? Não. O seguinte, gente. O objetivo dessa aula, qual que é? Qual que é o objetivo da gente entender isso? O objetivo da gente entender isso é a gente entender que a nossa vida é lá e cá. A gente começar a desmistificar isso de que a gente está vivendo uma vida material. Nós não estamos vivendo uma vida material. Tem algumas redes sociais aí na internet, você já deve ter visto uma frase que diz assim, nós somos espíritos vivendo momentaneamente uma experiência material. Já leram essa frase em algum lugar? Ela vira e mexe, eu acho essa frase aí na internet. A Denal Ernovais, aqui no Harmonia, ele diz o seguinte, tá errada essa frase. Nós somos espíritos vivendo uma experiência espiritual. Porque nós não somos espíritos. Então, tudo que a gente está vivendo aqui, nossa família, nossa profissão, nossos vizinhos, nosso círculo social, a ULI, o que eu faço de bom, o que eu faço de ruim, é tudo experiência do espírito. A gente só está no campo material. Mas, todos os dias, a gente também entra em contato com o campo espiritual. Só que a maioria de nós não se dá conta disso. E aí vocês vão ver aí nos próximos slides. A gente chama de sonho. Ah, eu sonhei. Ah, eu tive uma experiência assim, uma coisa estranha. Aconteceu isso assim, isso é tudo momentos que a gente está em liberdade espiritual. Mas a gente não dá esse nome, a gente não acredita. Tem muita gente que não acredita. Então, é esse o objetivo da aula que você fez eu adiantar tudo. Vamos lá, estou brincando. Então, vamos lá. Eu vou explicar para vocês essa classificação. Então, essa libertação, ela pode ser parcial, espontânea ou provocada. Parcial ou espontânea? Sono, coma, letargia, síncope, sonambulismo, desdobramento, catalepsia. Provocado, desdobramento, hipnose e coma. Então, vocês estão vendo ali que tanto o coma quanto o desdobramento está no espontâneo, está no provocado. E nós vamos, um slide para cada um ali, a gente vai entender por quê. E no total, somente através do desencarne da morte. É quando acontece essa libertação total, que também pode ser espontânea, que também pode ser provocado. A morte natural, como a gente diz, morreu de idoso, morreu de velho, morreu da idade, lei natural da vida, ou provocaram através de eutanásia, homicídio, suicídio e aborto. Vamos para cada uma delas. A primeira é a que acontece conosco todos os dias, durante o nosso sono. E aí, no Livro dos Espíritos, pergunta 401, foi perguntado, durante o sono, a alma repousa com o corpo? Não, né? Isso a gente já falou aqui, acho que ninguém tem dúvida. Então, não, o espírito jamais fica inativo. Durante o sono, os laços que o prendem ao corpo se afrouxam e ele percorre o espaço e entra em relação mais direta com outros espíritos. Então, todos os dias, quando dormimos, como eu disse, independente do tempo de sono, se eu durmo oito horas, ou se eu durmo três, ou se eu durmo quatro, ou se eu tiro um cochilo bem cochilado, eu entro nesse momento de liberdade parcial do espírito. Diga. No livro Violentes na Janela, foi psicografado pelo espírito de Patrícia. Eu conheço. Conhece? Conheço. Sim. Então, ela disse que ela dormiu. Depois que ela desencarnou, ela dormia. Tinha, às vezes, necessidades fisiológicas. Então, às vezes, quando eu digo assim, o espírito não precisa de sono. Ele não precisa de sono. Mas, dependendo do tipo de desencarne que aconteceu, assim como, a gente vai ver lá no slide do coma, que eu acabei de mostrar para vocês, que o coma pode ser provocado ou ele pode ser espontâneo. Ele é espontâneo quando acontece algum acidente, alguma doença, acidente vascular cerebral, todos esses outros que a gente já sabe. A gente vai falar um pouquinho mais para frente. E ele pode ser provocado quando a equipe médica entende que é melhor que o paciente seja induzido a um coma para que ele saia daquele estado grave. pode ser de uma cirurgia, pode ser de um acidente, uma infecção grave. Então, a equipe leva aquele paciente a ser induzido a um coma para que ele entre em um estado de tranquilidade. Assim, também, quando a gente desencarna em momento de angústia, de acidente, de agonia, ou de algum desencarne mais traumático, a equipe espiritual, da mesma forma, faz como se fosse um coma induzido espiritual. Então, por isso, a gente vai ver em algumas literaturas dizer, a pessoa desencarnou, foi levada por uma instância espiritual, passou por um momento de torpor, passou por um momento de adormecimento, para que ela se refizesse espiritualmente, o corpo espiritual, o perispírito, também é um corpo semimaterial, a gente viu isso na aula de espírito, não é um corpo totalmente, ele tem uma densidade bem mais sutil, mas ele ainda tem densidade, então ele precisa de recuperação e refazimento. Então, nesses casos, sim, o espírito precisa desse refazimento para reacordar, vamos dizer assim, em melhor estado mental, espiritual e tal. mas no cotidiano o espírito não precisa dormir, quem precisa disso é o corpo físico. Ok? Então, vamos lá. E aí, a pergunta 402, como podemos avaliar a liberdade do espírito durante esse sono? O que que traz para a gente, qual é o marcador, vamos dizer assim, que faz com que a gente entenda se essa liberdade foi pouquinha, se a gente foi logo ali ou se a gente foi bem longeão ou se a gente teve uma conexão maior ou menor com algum espírito? O que que vocês acham? Através de que que a gente percebe isso? Dormiu. Como é que eu sei se eu fui muito longe, se eu não fui, se Nathalie, Nathalie me disse nos sonhos, exatamente isso, pelos sonhos, quando o corpo repousa, o espírito tem mais condições de exercer seus dons, tem mais faculdades do que em vigília, tem a lembrança do passado e algumas vezes a previsão do futuro, que eu falei ali para Eduardo, adquire mais poder e pode entrar em comunicação com outros espíritos, visita domicílios, trabalhos mediúnicos, viu? Que você falou da sua filha e eu falei dos trabalhos mediúnicos aqui da casa, então, sim, quando a gente dorme a gente pode fazer todas essas coisas e muito mais, quem quiser ir para a boate, para a gandaia, vai também, a gente só trouxe ali o livro do Espírito e o Senhor falou de coisa bonitinha, mas a gente vai para onde a nossa energia está chamando para ir, tem gente que vai para outros lugares, mas é pelos sonhos que a gente tem esse marcador, vamos dizer assim, do quanto liberdade a gente teve naquela noite. Ah, Alessandra, mas eu não lembro dos meus sonhos, quem não lembra dos seus sonhos aqui? Um monte de gente, eu também não lembrava não, gente, também não lembrava, sua, minha água, amiga, senão a pessoa não consegue falar, está perdoada só porque eu te amo. então, eu também dizia para todo mundo assim, eu não acredito, eu não sonho, eu não sonho, eu acordo, eu sei que eu dormi, mas eu não sonho, aí um dia eu comecei a fazer terapia e aí meu psicólogo falou, você sonha, todo mundo sonha, o sonho é uma, como é que a galera da, tem um psicólogo aqui, gente? Não tem nenhum psicólogo nessa sala cheia de gente? Meu Deus, mas a psicologia chama de que o sonho é como se fosse assim uma válvula de escape do seu inconsciente, né? Então, tudo que a gente passa durante o dia, né? Estresse, nervoso, alegria, felicidade, tristeza, angústia, tudo isso que a gente passa, a gente vai guardando dentro da gente. Quando a gente dorme à noite, o nosso sonho é como se fosse essa válvula de escape, é uma descarga de tudo isso, então a gente precisa sonhar, né? Mas às vezes a gente não lembra, né? Não traz isso para o nosso consciente. Quando a gente acorda, a gente não traz isso para o nosso consciente, mas todo mundo aqui, a galera que acha que não sonha, sonha, viu? E se vocês começarem a fazer terapia, vocês vão começar a lembrar dos sonhos, porque foi o que aconteceu comigo. Diga, Nathalie. Espera aí, Nathalie. Porra do Iulio. Eu ia falar alto. Quando você sonha com pessoas já desencarnadas, agora, detalhe, eu, por exemplo, eu tive um sonho muito real, muito, uma lembrança muito forte, que até hoje eu me lembro, como se fosse realmente algo que tinha acontecido, mas foi com um primo meu que ele desencarnou através de um suicídio. mas eu via ele bem, entendeu? Então, isso gera em mim uma dúvida por causa da questão toda do suicídio diante da doutrina espírita. Eu sonhei também. Sim. Então, mas por que ele se suicidou? Isso é muito mito, sabe, gente? Que a gente lê nas literaturas, ouve, já te dou a palavra aí, tá bom? Só um instantinho. A gente lê muita coisa, muito mito, né? Quando eu comecei no espiritismo, há um tempo atrás, tinha uma história aí de um tal de um vale dos suicidas, né? Alguém já deve ter ouvido isso. Ah, se suicidou, vai para o vale do... Tinha o vale do tatuado, tinha o vale do suicida. Isso é tudo história, gente, pelo amor de Deus, né? Então, Deus vai castigar uma pessoa, ó o Deus do castigo, a gente já teve essa aula de Deus, né? A gente já tirou esse Deus do castigo da nossa mente, né? Deus vai castigar uma pessoa porque ele está tatuado. Hoje em dia, então, vai todo mundo para o vale do tatuado, né? Porque eu estava falando isso para os meus filhos um dia desse, né? Quando eu era criança, você via uma ou outra pessoa tatuada, né? E tinha até um preconceito, tinha alguns lugares, empresas que nem aceitavam se a pessoa fosse tatuada, né? Hoje em dia, eu acho que de dez pessoas, nove são tatuadas, né? Então, imagina se o povo vai ter vale que dê conta disso, né? Nem dos suicidas. Então, é perfeitamente, não tem essa história de que a pessoa se suicidou, vai para um lugar, de não, né? A gente vai ver aí nas aulas para frente sobre mundo espiritual e tal, que vocês vão... Exatamente. E sobre sonhos com desencarnado, eu vou falar já já. Daqui a três slides. Deixa ela falar lá atrás, Su, porque ela está esperando um tempão. Diga. E como seriam esses sonhos? Porque seria meio que uma lembrança do que a gente fez quando estava dormindo? Porque meus sonhos são totalmente sem pera em cabeça. vou falar já já sobre ele. O próximo slide. Deixa eu só beber água, senão minha garganta resseca. Su me matou de sede, gente. Pô, diz que é minha amiga. Depois que o microfone chegar, pode. Boa noite. É uma dúvida em relação à sua fala sobre os sonhos. Olhe bem, algumas pessoas acordam e não lembram o que sonharam, não é isso? Comigo acontece uma coisa assim que deve acontecer também com outras pessoas. Na maioria das vezes, realmente, eu não lembro. Mas, no decorrer do dia, acontece alguma coisa que me faz lembrar daquele sonho. E, assim, quando é uma coisa boa, aí eu ligo logo para a pessoa. Pô, me lembrei agora, sonhei com vocês. Sabe? E algumas coisas acontecem, outras não. E quando é ruim, você não conta não, né? Não. Ah, muito bem. Porque contar sonho ruim para os outros não serve para nada. Só para apavorar a pessoa, viu, gente? Pelo amor de Deus. Então, o espírito com seu perispírito se afasta do corpo, mas continua ligado ao corpo por um cordão fluídico. Isso é só uma figura, né, gente? Para a gente poder ter... Acho que figuras trazem uma fixação melhor, né? Pode se afastar a grandes distâncias e retornar ao corpo instantaneamente. Então, eu posso estar lá no Japão, porque se alguém me cutucar aqui, eu volto no mesmo estante. Olha o tempo, o espaço diferente, né? E aí, eu preciso dar uma parada dramática aqui agora para vocês. Sonhos. Plínio, que é um facilitador daqui, e vocês vão ter a oportunidade de ter aula com ele, ele diz que quando a gente chega nesse slide, se abre um portal para a Nárnia, né? Quem já assistiu esse filme, né? É um portal sem volta. Então, a gente tem que ter cuidado com esse slide. Então, eu queria dizer a vocês o seguinte, eu vou apresentar para vocês alguns tipos de sonhos, né? Que vai responder a pergunta dela, dela, de todo mundo aqui, mas eu não sei interpretar sonho, gente. Eu não sou Madame Soraya, Madame Juju, eu não sei, tá? Não adianta vocês virem e me perguntar, sonhei com a minha sogra, eu vou dizer, é cobra, joga na cobra, porque eu não sei, o objetivo aqui não é a interpretação de sonhos, ok? O objetivo aqui é a gente entender a diferença dos sonhos e o que eles demonstram no grau de libertação do nosso espírito através desses sonhos, ok? Não vamos abrir esse portal para a Nárnia, ok? Então, vamos lá. Sonhos. Primeiro tipo de sonho, os sonhos comuns. Como é seu nome? Catarina falou, eu sonho um monte de coisa que eu não sei o que que é, né? Sonho sem pé e sem cabeça, minha mãe dizia isso, sonho sem pé e sem cabeça, né? São sonhos comuns, Catarina, né? O que cada um de nós aqui, eu acho que 80% dos nossos sonhos são sonhos comuns. São esse extravasamento, achei a palavra agora, viu? O extravasamento do nosso inconsciente, né? O extravasamento do que nos aconteceu durante o dia. Preocupações, alegrias, estresses, filmes que a gente assistiu, série, novela, música que a gente foi ouvindo no carro, a conversa dos outros que a gente escutou no ônibus, tudo aquilo que ficou acumulado, né? Na nossa mente. Durante a noite, dá um boom no nosso cérebro e na nossa mente, no físico e no mental, né? Fica aquele boom, é muita informação, né? Então a gente sonha para extravasar isso. E aí a gente tem os sonhos sem pé e sem cabeça, né? Às vezes a gente sonha até com personagem, né? Sonha lá com o Kawan Raymond, com a Juliana Paz, né? Fica lá sonhando com um monte de gente. Então são os sonhos comuns. Esse sonho a gente tem, todo mundo tem. E eles demonstram uma liberdade bem pequenininha. É como se... A figura anterior, né? Que eu mostrei para vocês. É como se a gente estivesse por ali mesmo. A gente só deu aquela respiradinha, vamos dizer assim, fora do corpo físico, mas a gente ficou por ali mesmo. A gente não foi muito longe, não. Então no livro dos espíritos, está dito assim, são aqueles que refletem nossas vivências diárias. Nos sonhos comuns, quase não há esterilização perespiritual. Então quase a gente não sai nem de casa, fica por ali mesmo, né? Pura mente cerebral, simples repercussão de nossas disposições físicas ou de nossas preocupações morais, vivências ocorridas durante o dia quando acordados. É o sonho que todo mundo tem. Até de quem não lembra, a maioria das vezes são esses aí, os sonhos comuns. Ontem a aluna me perguntou assim, ah, eu sonhei que o meu irmão tinha morrido. Isso é premonição? Eu falei, você está preocupada com ele? Estou. Então é isso, são preocupações do dia a dia. Você fica às vezes preocupado com aquela pessoa, com um problema de saúde, um problema financeiro, um problema emocional, qualquer coisa, e você vai sonhar bobagens, assim como a gente sonha outras bobagens. Só que quando é uma bobagem que diz, ah, fulano adoeceu, fulano morreu, fulano sofreu um acidente, a gente já acha que é uma premonição. Não, é uma bobagem como outra qualquer reflexo desse acúmulo de preocupações que está no nosso cérebro. Puramente físico. Certo? O próximo sonho são os sonhos reflexivos. Nesses sonhos, o que o livro dos Espíritos nos diz é que são aqueles em que o desprendimento ou a emancipação da alma permite um mergulho mais profundo em nossos registros perespirituais, recuperando imagens, cenas de vidas passadas. Estas imagens são mais nítidas e coerentes como cenas de filme e poderão ser induzidos por espíritos desencarnados superiores ou inferiores. Então, são aqueles sonhos que mais ou menos, acho que todo mundo já deve ter tido esse sonho também. Você foi em algum lugar, viu pessoas e você acorda e diz assim, estava num lugar que eu nunca fui, não sei onde é, não conheço ninguém, mas era tão familiar, né, que aquelas pessoas me traziam alguma coisa tão boa, parecia que era um pai, uma mãe, um amigo, um marido, um irmão, mas eu nunca vi mais gordo nem mais magro. Todo mundo já teve esse sonho, né, então são os sonhos reflexivos. A gente foi a algum lugar, né, encontrou alguém ou não encontrou alguém, ou às vezes foi somente a algum lugar, não encontrou com ninguém, mas te traz um sentimento, te traz uma recordação, você acorda com aquela coisa ou boa ou ruim, né, pode ser que você acorde também com angústia, pode ser um lugar que você não gostaria de ter ido, mas foi levado pelo seu mental, pela sua energia, né. Então, no livro dos espíritos ele diz, é um desprendimento de um mergulho mais profundo. Então, nesses dias que a gente acorda e lembra de sonhos desse tipo, a gente foi mais longe, né, a gente às vezes acessou lembranças perispiríticas, a gente acessou experiências que a gente viveu em outras encarnações, encontrou com pessoas que a gente não se lembra mais, né, encontrou com pessoas que até convivem conosco nessa encarnação, mas a gente não sabe quem é, nosso amigo espiritual, todo mundo sabe quem é seu amigo espiritual aqui? Todo mundo tem, vocês sabem, né, todo mundo tem um amigo espiritual, uma pessoa que está aí junto de você, né, então, às vezes em sonho você encontra com ele, mas você não sabe qual é a cara dele, não sabe o nome dele, dela, não sabe quem é, aí você acorda com aquela sensação boa, né, ai, tive um sonho, nunca vi aquela pessoa, mas era uma pessoa que me trazia tanto bem, né, você passeou mais longe, diga. Boa noite. Boa noite. Nessas saídas que você falou dos espíritos, é importante a gente lembrar a importância de, na hora de dormir, se desligar das coisas do dia a dia, né, a gente fazer o evangelho, ler o evangelho, fazer as orações, porque isso facilita que o nosso espírito possa ir ou ser levado pelos irmãos espirituais para locais ou de trabalho ou de qualquer coisa que nos dê, vamos dizer assim, alento, né, então, essa prática antes de dormir é muito boa. Como é seu nome? Augusta. Posso falar Augusta, não precisa ser dona Augusta, não, né? Não, pode ser Augusta. Você é muito bonita e muito jovem. Obrigada. Então, Augusta, sim, né, eu diria assim, às vezes na correria, é super pertinente o que a Augusta trouxe, né, válido, bacana, mas às vezes na correria do nosso dia a dia, né, tem dia que a gente chega em casa, eu, por exemplo, né, tem dia que a gente chega em casa que você não sabe se come ou toma banho, de tão cansado que tá, você tem que escolher se vai tomar banho ou se vai comer, né, e tem dia que você já toma banho, já come assim, já cai pro lado, aí, aí não escovei o dente e volta, né, então não dá tempo de fazer evangelho, uma oração, né, mas que no mínimo a gente eleve o pensamento pra algum lugar legal, principalmente se você teve um dia estressante, angustiante, se aborreceu com alguém, teve alguma briga, discussão, né, se veio de algum lugar com uma energia mais densa, né, trabalha em hospital ou visitou alguém num hospital ou em algum outro lugar, é legal que pelo menos você consiga, antes de desmaiar desse cansaço do dia a dia, que pelo menos você consiga uma frase, uma memória qualquer dizer, ai, que eu tenho uma boa noite de sono, que eu seja bem acompanhado, que eu esteja bem intuído, alguma coisa assim, né, seria bom, né, o ideal é que seja feito como a Augusta disse, mas eu sei que é nem sempre isso, e também tem outra coisa, viu Augusta, tem gente que não quer ir pra esses lugares não, viu, tem gente que quer ir pra um lugar bem diferente, tá, tem, tem gente pra tudo, né, eu não ia querer, mas tem gente que não quer não, tem gente que quer ir pro réde, né, não é, pois é, diga aí, Oi, boa noite, boa noite, diante disso que vocês comentaram agora, como fica a questão do desdobramento, no caso das pessoas que vão, vão dormir, né, sem sequer rezar, ou fazer uma meditação, ou entrar nessa conexão, mas sobre o estado de uso de substâncias, como drogas, bebida, remédios também, você acha que eles vão pra onde? Pois é, então vão pra um outro caminho, né, não pra uma ajuda espiritual. Porque eu falei pra Augusta, tem gente que não tá afim de ir pra um lugar legal, né, entendi. Então, é livre-arbítrio o nome disso, né, então, livre-arbítrio, a gente vai pra onde a nossa energia é atraída, né, a gente vai ver muito isso na aula de obsessão e desobsessão, a gente vai falar muito sobre isso, né, que a gente atrai energia e mente iguais às nossas, né, lógico, repito, a gente tem amigos espirituais, tem, que vão ali auxiliar, vão, mas eles não nos obrigam a fazer nada, o livre-arbítrio de novo, né, não abrigam e não carregam você, você vai pra onde você quer, né, e pra onde sua energia tá te levando, então, é isso, tinha um amigo meu que dizia assim, eu não durmo de pijama furado, porque eu não sei pra onde eu vou, né, tem gente que dorme pelado, já pensou, gente, né, então, é isso, cadê onde eu botei meu passador, vamos lá, que a gente tá falando um monte de besteira já, né, e aí nós temos, por último, os sonhos espirituais, que é aquele, aonde a gente encontra com o espírito, espíritos desencarnados, quem aqui já teve um sonho espiritual? Natalito é olhudo, deixa eu só falar sobre os sonhos espirituais, aí vocês, um monte de gente levantou a mão aqui, né, aí eu pergunto a vocês, todo mundo tem certeza que foi um sonho espiritual? Ó, teve alguém ali atrás que disse, mais ou menos, né, e aí vocês podem me devolver a pergunta, e aí, Alessandra, como é que eu tenho certeza que foi um sonho espiritual? E aí eu vou responder pra vocês, é de cada um, né, não tem uma classificação, uma regra, alguma coisa que diga, se foi assim, 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 foi um encontro espiritual, foi um sonho espiritual, não. Porém, existem duas coisas que são balizadores dessa diferença, né, por exemplo, vou trazer pra vocês minha história, minha mãe já desencarnou há 11 anos, eu posso dizer a vocês que quase toda semana eu sonho com a minha mãe, né, eu sonho com ela no meu cotidiano, indo aqui, indo ali, indo à feira, no shopping, passeando dentro de casa, falando com meus filhos, coisa de neto, não sei o que, dando opinião na minha vida, conselho, lá, 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 aí, toda semana é um encontro espiritual? Não, né, são lembranças, é, do tempo que eu convivi com ela, foi a pessoa mais importante da minha vida até então, né, então, foram 37 anos, eu tinha 37 anos quando minha mãe faleceu, então, são 37 anos que eu convivi com ela, então, ela faz parte da minha história, até agora, a pessoa que mais conviveu na minha vida durante tanto tempo, foi ela, né, então, normal que nos meus sonhos, nessas descargas mentais, eu traga ela no meu sonho, eu tive um encontro espiritual com ela, nesses 11 anos, né, e aí, o que que é um encontro espiritual? O que que são os sonhos espirituais? É aquele sonho, eu falei isso ontem na turma de segunda, a menina riu aqui, falou, você é doida, é aquele sonho que pode Jesus Cristo aparecer na minha frente e dizer, não foi um conto que eu vou dizer foi, nem Jesus eu vou dizer que ele tá certo, porque é algo muito particular, é algo muito especial, né, lembra vocês que no início da aula eu falei pra vocês assim, o perispírito tem uma percepção, uma sensibilidade muito maior do que o corpo físico, então quando nós estamos num sonho espiritual, num encontro espiritual, é perispírito com perispírito, então vamos dizer que eu e Natalia estamos as duas desencarnadas, e nos encontramos, né, tivemos esse encontro, é o perispírito dela com o meu, não tem corpo físico envolvido nisso, então as sensações de tudo, de cheiro, de toque, de sentimento, do abraço, da temperatura do ambiente, tudo isso é levado à décima potência, é muito potencializado, né, então quando você volta, acorda de um sonho espiritual, de um encontro espiritual, quando você desperta, óbvio, né gente, que não é dez minutos você lá sentindo aquilo tudo, são coisas de frações de segundo, mas quando você desperta, você parece que, se nesse lugar, nesse sonho, você abraçou essa pessoa, por exemplo, você aparece que você acordou ainda em volta com aquele braço, com aquele cheiro, com aquela temperatura do corpo, você parece que ainda está ali, você quer não acordar, principalmente se for uma pessoa que você teve muito, muita relação, muito amor, né, isso é um sonho espiritual, e não adianta eu dizer para a Nathalie, não foi, porque ela passou, ela sentiu, ela sabe o que que ela viveu, né, então, isso são raros, não é, a gente não tem encontros e sonhos espirituais todo dia, né, o que a gente tem é saudade, lembranças, né, principalmente se a pessoa desencarnou recentemente, a gente vai ter vários sonhos com ela, porque é a descarga do nosso inconsciente, da saudade, da lembrança, da falta que aquela pessoa faz, da preocupação, dependendo de como foi o desencarno dessa pessoa, você pode estar preocupado, como que ela está do outro lado e tal, não sei o quê, e aí você fica sonhando, 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 e a nossa percepção física, a gente quer que seja verdade, né, a gente quer que seja, não, foi verdade, eu encontrei, não, fulano me disse que está muito bem, às vezes não está, mas o seu inconsciente, quer tanto que aquela pessoa esteja bem, que você sonhou, que ele estava ótimo, é normal a gente ouvir as pessoas aqui dizer, ah, eu sonhei com a minha mãe, ela estava tão bonita, tão mais jovem, arrumada, não sei o quê, é o seu inconsciente, né, mas, se foi um sonho, um encontro mesmo espiritual, traz uma outra emoção, não é só um sonho que você contou, e acalentou o seu coração, traz uma emoção completamente diferente, né, então, é isso, quanto ao seu sonho, não tem problema nenhum, né, dessa pessoa, desse suicidado, e está bem, né, é o que eu falei lá, há uns 20 minutos atrás, esse vale de suicida não existe, certo, peraí, Francisco, no filme e no livro, se não está ganhando o nosso lar, fala sobre esse vale de suicida, né, é, umbral, é, então, assim como o livro dos espíritos, a gente vem contextualizando ele aos poucos, o livro do nosso lar também, o livro do nosso lar é de 1957, se eu não me engano, né, século XIX, então, a gente tem que ir atualizando muitas coisas, que foi dito naquele tempo, né, que não, não cabe mais hoje e agora, né, o cerne, o, o objetivo, né, o núcleo principal das mensagens, beleza, mas muita coisa a gente tem que ir atualizando para cá, certo, podemos seguir? Então, vamos lá. Ah, então, falei, falei, falei e não mostrei, né, então, no livro dos espíritos está lá, sonhos espirituais são lembranças de nossa vivência real no mundo dos espíritos, são recordações de encontros, estudos que participamos, conversas, tarefas que desenvolvemos, podem ocorrer também perseguições e acontecimentos desagradáveis, sempre em função da nossa sintonia espiritual, há uma mais ampla exteriorização do perispírito, então, foi tudo que eu acabei de falar para vocês, né, que eu brinquei ali com a Aurora, Augusta, né, que nem sempre a gente vai para um lugar legal, bacana, né, às vezes a gente vai para onde a nossa sintonia está nos levando, né, então, às vezes a gente vai também, acontece coisas desagradáveis para lugares que a gente não gostaria de ter ido, né, passamos, gente, do slide dos sonhos, e ninguém foi abduzido, olha que maravilha, eu disse a eles que quando a gente entra no portal, no slide do sonho, abre um portal, né, nós conseguimos passar ilesos, diga, boa noite, quando a gente sonha, ó, não passamos, voltamos, é só um restinho, brincando, pode dizer, o sonho, por exemplo, a gente acorda chorando, aqui no físico, agora chorando mesmo, significa que a gente pode ter tido um sonho espiritual? Como é seu nome? Laura. Então, Laura, é o que eu acabei de dizer, quem vai me dizer se o seu sonho foi um sonho espiritual, é você, o que que você traz dentro de você, você pode estar chorando, né, foi o que eu falei um pouquinho antes, a gente, quando tem um sonho com uma pessoa desencarnada, principalmente se essa pessoa tem um lugar afetivo para a gente, importante, às vezes a gente acorda chorando porque queria que o sonho fosse verdade, né, a gente está num lugar legal, no cotidiano, na nossa vivência, e aquela saudade bate, aquela tristeza bate, né, mas esse sentimento genuíno, esse cheiro, esse toque, essa impressão real que a gente tem quando acorda, é o que caracteriza o nosso sonho espiritual, mas essa só você pode dizer para você mesmo, eu não posso te dizer, né, mas a gente tem que discernir que quando a gente sonha com parentes desencarnados, a gente pode acordar emocionado, né, chorando, ou muito alegre, como eu disse, às vezes a gente tem um sonho que a pessoa está muito bem, está jovem, está bonita, e a gente acorda bem porque estava com a preocupação dela estar ainda doente, né, às vezes uma pessoa que desencarnou doente, aí a gente fica com aquela preocupação, será que ela já se recuperou, será que ela está bem, e a gente tem um sonho legal e acorda feliz, né, mas esse sentimento real, só você, Laura, diga, quem é que ia dizer, diga? Boa noite, sobre os sonhos espirituais, eles podem acontecer com encarnados ou só com desencarnados, por exemplo, você mencionou que, ah, você sonhar com o Carlton Raymond, é porque é uma coisa da sua cabeça, mas é possível você encontrar com uma pessoa encarnada no plano espiritual, ela sonhando, você sonhando, aí a gente chama de desdobramento, tá bom? vou falar já já sobre ele, tá bem? Tem um slide só sobre isso, mas antes de chegar no desdobramento, tem outra? Aqui. Ah, diga. Diga? Aqui. Quem foi? Aqui, aqui. Ah, diga. você disse que a nossa energia, quando nós dormimos, é que nos transmite para qualquer dimensão, né? Sim. Aí você disse também que pode ir para um lugar negativo, qual a consequência do espírito no seu retorno para nós? Nenhuma consequência, ele só perdeu a oportunidade de estar indo para um lugar melhor, né? Só? É, não tem nenhuma consequência, quando acorda, você diz quando retorna. Sim, então, tanto faz ir para um lugar negativo, com um positivo. Então, vamos trazer para o nosso mundo físico, tá? Tanto faz, o que que, aí eu vou voltar a pergunta para você, tanto faz para você estar em um lugar com pessoas agradáveis, que te fazem bem, que você tem uma conversa boa, quanto está em um lugar com pessoas chatas, ranzinza, fofoqueiras, não tem diferença? Espíritos somos nós, né? Né? Então, a gente, não sei quem foi que deu aula de espíritos aqui, mas sempre eu escuto os facilitadores na aula de espíritos, e a partir de hoje, vamos dizer, nós espíritos. Então, você estando acordado ou estando dormindo, estando liberdade ou estando aqui em vigília, é espírito, né? Então, o local que você está, é o que está melhor para você, independente. Não tem nenhuma consequência de você ter ido em um lugar de baixa vibração, não, né? Você só perdeu a oportunidade de estar em um lugar legal, né? E, às vezes, você traz, quando você acorda, essa tristeza, essa angústia, esse, esse, mal, né? Se sente mal, assim. Dá no mesmo. Não, não dá não. Oh, menino, dá não. Mas vocês, essa é a sua turma, viu, Tânia? Essa é a sua turma, ai, ai. Diga. E eu não consegui sair do sonho, você viu, né? Eu já mudei o slide, o sonho continua. É, vá. Quando, quando se sonha, é, o espírito, ele está em tempo, é, real, assim, como você fez a comparação do Japão, né? Tempo presente, que a gente vai dormir de noite, aí, às vezes, sonha de dia, aí, o, o, se existe o tempo. é no tempo presente. Quando você está em algum sonho, ou seja ele espiritual, sonhos comuns, sonhos reflexivos, você está no seu momento presente, né? Você pode trazer pessoas que já conviveram com você numa outra existência. A pessoa, mas o momento que você está vivendo com ela naquele sonho, naquele encontro, é o presente. Certo? Nos sonhos, a gente não vai para o passado e para o futuro. Lá atrás, ó, gente, tem uma, uma alma lá levantada do braço. Como é seu nome, alma? Guilherme. Guilherme, diga. Você estava falando sobre as vibrações que a gente tem durante a noite, e você perde de estar num lugar agradável, como você pode estar num lugar que não seja agradável. Quando eu estou numa vibração não muito boa, isso pode permitir que algum espírito me acompanhe pela minha vibração? Pode. Então tem prejuízo. A gente atrai para perto da gente mentes e energias semelhantes. Então... E a gente também é atraído para lugares de energia semelhante. Então, no caso, teria prejuízo. Qual seria o prejuízo? Ter espíritos obsessores, ter espíritos que estão usando da minha energia para poder me encaminhar, ou me orientar para um caminho não do bem. Já se eu ando num lugar agradável, geralmente eu vou ter espíritos de luz ao meu redor que me incentivem a estar em lugares melhores, praticando caridade, fazendo outras coisas da minha vida. Então, a palavra que se encaixa não é prejuízo. Não é prejuízo. Foi o que eu falei para ela. É uma falta de oportunidade de você ter ido para outro lugar. Mas isso não lhe traz um prejuízo definitivo. Naquela noite, você foi para lá. Na próxima, durante o seu dia, se você teve um dia melhor, agradável, vocês vão ver bem isso na aula de obsessão e desobsessão. Talvez seja até eu que esteja aqui, não sei, para fazer aula de obsessão e desobsessão para vocês. Mas eu sempre digo que a obsessão é igual o Wi-Fi. O Wi-Fi, a internet que a gente usa. Que você precisa de uma senha para acessar. Então, se você muda a sua senha, a conexão cai no ato. A obsessão é exatamente isso. Então, se naquele dia você estava mal acompanhado, acompanhado, entre aspas, como você disse, no dia seguinte, se você mudar a sua vibração, mudar a sua sintonia, mudar a sua energia, você já vai ter outras companhias do seu lado. A gente só anda com a mesma companhia ruim, vamos dizer assim, se a gente permitir. A permissão, a senha é nossa. Certo? Diga. Sou eu? Quando eu era criança, eu tinha um sonho muito recorrente. Eu saía pela rua que eu morava. Eu morava num prédio e saía pela rua. Eu lembro que era a rua que o meu prédio ficava. Era noite. Eu era criança, mesmo no sonho. E eu voltava para casa correndo com alguém me perseguindo. E aí, graças a Deus, não me lembro de nunca ter conseguido chegar. Eu sempre conseguia chegar em casa, mas quando eu fechava a porta, a pessoa estava para me alcançar e eu acordava com o coração disparado. Aí, duas perguntas. Essas coisas que me perseguiam no meu sonho podem ser fruto da minha imaginação ou podem ser outras energias que me perseguiam. E a minha reação material aos sonhos, tipo, rir durante um sonho que foi engraçado e acordar com a minha risada ou acordar com a arritmia porque estava sendo perseguida. E tem a ver com o tamanho, a extensão desse cordão? Não. As suas reações quando acordam não têm nada a ver com o tamanho do cordão. Viu? E esse sonho de perseguição, aí eu não posso te afirmar. Tanto pode ser descargas elétricas, como eu falei, sonhos comuns. Ainda mais quando a gente é criança que vê desenho, vê filme de super-herói, de coisas que não provavelmente aconteceriam, como poderia, sim, ser uma perseguição. Você era criança, mas você era espírito. E espíritos são espíritos. Você estava num corpo físico de criança. Você estava iniciando a sua reencarnação, mas você era um espírito velho. Eu digo em casa que o meu filho de 15 anos deve ter uns 80, porque ele é três vezes mais velho do que eu. é um espírito velho. Então, poderia ser, sim, um desafeto seu do passado. Como poderia não ser? Poderia somente ser fruto da sua imaginação, do seu dia a dia de criança, do que você tinha passado. Gente, eu posso pular o slide? Pela sabedoria dele, não é? É, eu digo que meu filho tem 80 anos brincando, mas é pela sabedoria dele. Eu aprendo muito mais com ele do que ele comigo, né? A gente acha que as crianças... Tem um livro maravilhoso que... Eu sempre indico ele na aula de família que vocês vão ter aqui, que é a aula 18, que é Nossos Filhos São Espíritos. Quem é pai e mãe, leia, porque é um livro fantástico. Última pergunta sobre sonhos. É, sobre os sonhos que estávamos falando, sonhos com negatividade, com baixa vibração, eu não entendo como um prejuízo. Eu entendo como grande oportunidade de você ressignificar a sua vida. Então, é importante a gente, nesse processo evolutivo, trazer consciência que estamos, a cada momento, vivendo experiências de sabedoria. Não tem nada ruim para mim. Eu vejo a vida muito boa. E cada vez que eu tenho a oportunidade de viver experiências não saudáveis, eu procuro ressignificar para não repetir. Então, os sonhos, eu entendo, da mesma forma. Nós estamos aqui evoluindo com cada experiência de vida. Perfeito. E o sentimento. Perfeito. E os sonhos, independente do grau de sonhos, da classificação de sonhos, são experiências do espírito. Então, o que eu falei bem no nosso inicinho da aula, o que a gente está vivendo na dimensão espiritual ou na dimensão material, é experiência para o espírito. Então, é isso mesmo. Perfeito. Adorei sua fala. Obrigado pela contribuição. Vamos mudar o slide. Pelo amor de Deus. Já chega de sonho. Acabou. Vamos falar de sonambulismo. Temos sonâmbulos aqui na sala? Você? Aurora? Você é sonâmbula? Assalta a geladeira igual aquele ali? Não? Não? Ah, você briga? Ah, entendi. Mas briga com ele, não? Olha eu entrando na vida do casal. Ah, ele que te salva. Bom, chega, viu? Ficou todo mundo fofoqueiro. Todo mundo tomando conta para saber como era o final da história. Eu não vou contar para vocês. Vamos lá. Sonambulismo. Também é uma libertação parcial e espontânea, certo? Só que acontece uma coisa diferente. É a única dessas classificações, vamos dizer assim, aonde o espírito leva o corpo junto. Porque em todas as outras liberdades parciais, é o sonho, o coma, a gente vai ver aí a síncope, letargia, várias outras. O corpo está em repouso, o corpo fica lá dormindo. Mas no sonambulismo, o espírito leva o corpo junto, ainda que o corpo esteja em um estado de sono. A pessoa que é sonâmbula, ela anda, abre geladeira, que é o mais comum da gente ver na brincadeira e tudo, que assalta a geladeira. Mas, na maioria das vezes, não assalta a geladeira. Levanta, escreve, liga a televisão, abre porta, sobe, desce, vai para a rua. Às vezes é perigoso, quem tem criança sonâmbula, ter esse cuidado de trancar a casa, guardar a chave, no local que a criança não saiba. Porque, às vezes, pega, abre a porta da rua. Já teve casos assim. Então, essa é a diferença de todos os outros. É a única classificação da liberdade parcial aonde o corpo vai junto. Então, é um estado de independência do espírito mais completo que o sonho. Estado em que maior amplitude adquirem as suas faculdades. A alma tem, então, percepções de que não dispõe no sonho, que é um estado de sonambulismo imperfeito. Eles dizem que o sonho é um estado de sonambulismo imperfeito. No sonambulismo, o espírito está na posse plena de si mesmo. Os órgãos materiais, achando-se, de certa forma, em estado de catalepsia, deixam de receber as impressões exteriores. Ocorre durante o sono, quando o espírito necessita do corpo físico para executar uma tarefa. E já é importante já dizer e desmistificar para vocês que tem uma história de que, se acordar o sonâmbulo, ele morre. É mentira, viu, gente? Eu nunca soube de nenhum sonâmbulo que foi acordado e morreu. A única forma dele morrer é se ele pular a janela, se ele cair da escada. Diga. Boa noite. Boa noite. Minha irmã, ela passou boa parte da infância tendo esse comportamento de sonambulismo. Só que, ela geralmente tinha comportamentos bastante agressivos. Então, por exemplo, a babá uma vez acordou com ela com uma faca em cima dela, sabe? Ou ela começava a falar e queria sempre agredir. Isso tem alguma coisa a ver com relação ao estágio do espírito, alguma coisa assim? Tem alguma coisa a ver com como foi o dia dela, né? O que ela estava guardando dentro dela, né? Às vezes, ela estava em algum estado de agressividade mesmo, que ela guardava aquilo durante o dia. E no sonambulismo, ela extravasava. Assim como eu disse que os sonhos são o extravasamento do inconsciente, o sonambulismo, a pessoa está no corpo adormecido, né? Mas em liberdade parcial do espírito. Então, ela poderia estar colocando para fora, né? Isso, dessa forma. É muito comum também. Bom, é muito grande, né? Eu não vou ler isso tudo, porque é tudo que eu já falei. Só vou destacar que não é um fenômeno mediúnico, né? Às vezes, as pessoas acham que o sonambulismo é um fenômeno mediúnico. Ele não é. Existe uma classificação, que está no próximo slide, que é a mediunidade sonambúlica, que é diferente de sonambulismo. Eu vou explicar para vocês. Diga. Minha mãe me contou, há muitos anos atrás, que entre, imagino eu, entre sete a nove anos, que eu saí de casa, né? Sonambulo. E uma pessoa na rua me encontrou e me trouxe de volta. E nunca mais aconteceu. Isso é uma fase da vida, acontece com o adulto, só acontece com criança. Então, o sonambulismo, tem gente que só teve sonambulismo durante a fase da infância, tem gente que não apresentou na infância e apresenta na idade adulta. Tanto faz, pode ser. Tem gente que apresenta a vida inteira. Tem gente que só teve um ou dois episódios, como é o seu caso. Não é uma doença, vamos dizer assim. Não é uma coisa patológica, que você teve o sonambulismo, vai ter o resto da vida. Não, não é. É mais comum na infância, né? Mas tem muitos adultos também que têm o sonambulismo. E aí a mediunidade sonambúlica. Vocês ainda não tiveram aula de mediunidade, mas é preciso que eu diga para vocês o conceito de mediunidade para que a gente entenda isso aí. qual é o conceito de mediunidade? Mediunidade, quem sabe qual é o conceito de mediunidade? O que é mediunidade? Mediunidade é quando você tem uma percepção, você possui um, não é um dom. É uma capacidade de você sentir, sentir alguma coisa extrafísica. Então, quando você tem essa capacidade de sentir alguma coisa extrafísica, você praticamente está no processo mediúnico. Como é seu nome? Seu carachá está virado? Jorge. Jorge. Então, Jorge, é isso também. Eu não vou entrar nesse assunto agora, porque essa é a aula 10, mediunidade. Mas, para entender isso aí, eu preciso falar o que é mediunidade. Mediunidade, o conceito de mediunidade, a mediunidade é uma capacidade inerente ao ser humano, ou seja, todos nós somos médiums. Todos. Vocês vão descobrir isso na aula 10 e 11. é uma capacidade inerente ao ser humano de comunicação, de conexão, de interligação entre espíritos. Então, todas as vezes que você tem uma comunicação, uma ligação, uma conexão com um outro espírito desencarnado, você está exercendo a sua mediunidade. Nós vamos ter duas aulas sobre isso, a de mediunidade e a de médiums, para a gente ver todos os tipos de mediunidade, cada médium. Vocês vão ter essa aula. Mas eu estou dizendo isso agora para que a gente entenda que essa mediunidade sonambúlica é exatamente isso. No início da aula, no primeiro slide, eu mostrei para vocês quando que a gente entra em liberdade parcial do sono. Quando a gente está em um estado alterado de consciência. um estado neurofisiológico alterado, que é o sono. Quando a gente está no sono, a gente entra nesse estado alterado de consciência. A gente libera, abre as portas do nosso inconsciente. Certo? Então, na mediunidade sonambúlica, o seu perispírito está ali disponível. Você está dormindo. Outro espírito pode se comunicar através de você. E como acontece essa mediunidade sonambúlica? Você não sai, abre porta, caminha pela casa, nada disso. Na maioria das vezes, 99,9% dos casos, a pessoa simplesmente ou senta na cama e fala, ou senta na cama e escreve. É uma transmissão realmente de uma comunicação, de uma mensagem, que aí não é o seu espírito que está envolvido naquilo. É um outro espírito, é uma outra mente. Como que se dá a comunicação psicofônica ou psicográfica? Mente a mente. Perispírito de um espírito, perispírito do outro espírito, se encontram, certo? Através da expansibilidade, que a gente viu que é uma das potencialidades do perispírito. Um perispírito se expande, o outro perispírito se expande, e as mentes se conectam. Assim acontece a mediunidade, e assim acontece a mediunidade sonambúlica. Então, no livro dos Espíritos está escrito, na mediunidade sonambúlica ocorre um fenômeno análogo, só que não é o espírito do médio que passa a controlar o corpo, mas sim outro. Daí que o fenômeno passa a ser mediúnico. Só que o que se obtém via de regra não é um passeio do corpo, mas uma comunicação no estado em que o médio se encontra completamente inconsciente. Então, não é uma coisa muito comum, não é todo mundo que acontece, mas a gente precisa trazer para que vocês tenham conhecimento de que isso também é uma liberdade parcial do espírito e diferente do que é o sonambulismo, a mediunidade sonambúlica. Ela existe, a gente precisa trazer. Mas não é uma coisa que todo mundo aqui acontece toda hora e todo dia. Diga, seu microfone não está saindo som. Fala de novo. Boa noite. Boa noite. Como é que o Espiritismo explica a paralisia do sono? Está aí, nesse slide. Vou falar para você agora. Está bom? O que ela chama de paralisia do sono é o que todo mundo já deve ter sentido aqui alguma vez na vida. É aquela hora que você acorda e não consegue se mexer, não consegue falar, você está berrando, gritando, e sua voz não sai. E você entra numa agonia desesperada, achando que está morrendo. Quem não passou por isso aqui ainda? Nunca passou por isso? Jura? Não. Não é você. Não. Comigo já aconteceu várias vezes. Ninguém estava escutando meu grito, não. Eu sabia que eu estava gritando, mas minha voz não estava saindo. Nunca aconteceu isso com vocês? Já, né? Ai, graças a Deus. Eu não sou louca. Tem um monte de gente aqui que aconteceu também. Chorou e tudo mais, né? Então, é isso que você chama de paralisia do sono, Então, aí vou dar um outro exemplo. Quem aqui também já acordou com a sensação de que estava caindo? Todo mundo, né? Todo mundo. Quem aqui já teve a sensação de que estava voando? Todo mundo, né? E agora eu vou fazer a última pergunta. Quem aqui já passou pela experiência do desdobramento? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito pessoas me disseram que já passou pela experiência do desdobramento. Nove. Mas a maioria disse que tudo isso que eu falei já aconteceu. Então, vocês todos que disseram que tudo isso já aconteceu já passaram pela experiência do desdobramento. Porque tudo isso que eu falei, a paralisia do sono... Como é seu nome? Vivian Trosse. Vivian Trosse. É um nome que a gente atribui a isso. É um dos sintomas do seu regresso do desdobramento. O desdobramento... Alguma literatura diz que... Só se diz que é desdobramento se você lembrar exatamente do que aconteceu. Outras literaturas dizem que isso tem um grau de consciência. O que é isso, Alessandra? Ah, eu lembro com quem eu estava e aonde eu estava. Mas eu não me lembro como eu cheguei lá, como eu voltei. Eu só tenho essa lembrança. Tem outras pessoas que lembram tudo. Lembram... Vem... Se vem na cama, deitado. Vê que está saindo. Vê aonde saiu. Vê com quem foi. De que jeito que foi. Com que transporte que foi. Se foi a pé. Se foi de carro. Se foi de avião. Com quem andou. O que falou. O que voltou. E quando retornou. Isso é o desdobramento 100% consciente. Então, alguns autores, inclusive Adenauer Novaes, ele só considera o desdobramento esse cara que lembra de tudo. Que tem essa consciência total. Outros autores, como o Valdo Vieira, que não é espírita, por exemplo. Não é psicólogo, não é nada. Ele é um estudioso do desdobramento. Ele considera esses graus diferentes de consciência. Ele diz que você pode lembrar 20%, 40%, 50%. O que é fato é que isso acontece com todos nós. Então, todos vocês que disseram que tem esses tipos de sensações, são sintomas do desdobramento. O desdobramento, ele não é mediúnico. E ele pode ser aprendido. Deixa eu passar o slide aqui. Por isso, ele lá no início, ele estava tanto no espontâneo, quanto no provocado. Olha lá. Parcial, espontâneo e provocado. Por que espontâneo? Porque quando a gente entra num estado alterado de consciência, como o sono diário, a gente desdobra. Então, é espontâneo. A gente não está querendo fazer isso, mas acontece. E ele pode ser provocado porque você pode aprender a praticar o desdobramento. Existem inúmeros lugares no Brasil e fora do Brasil que ensinam como você usar essa potencialidade que você tem do espírito. Então, você faz um curso realmente. Você aprende essa prática do desdobramento. Aqui, no Centro Espírita Harmonia, quando vocês chegarem no ciclo 8, vocês já podem se inscrever no GED, que é o Grupo de Estudo de Desdobramento. Aqui, nós temos um grupo que faz teoria e prática de desdobramento, que era a nossa antiga pós. Quando a gente vai até o ciclo 10, a gente tem a pós-graduação. Era desdobramento. Depois, ela abriu para outras cinco linhas de estudo e o desdobramento passou a ser um grupo de estudo. Então, ele também é chamado de viagem astral, de projeção astral, de experiência extracorporal. Ele tem vários nomes. Mas todos nós podemos aprender a fazer isso, a praticar isso. E também desdobramos espontaneamente, durante o sono. Essa sensação, esses sintomas, que é assim mesmo o nome que é dado, dessa sensação de cair, de querer falar e tudo, é justamente quando a gente toma essa consciência da volta. Alguns escritores chamam de decolagem, quando a gente desdobra, e aterrissagem, quando a gente volta. Então, quando a gente volta, ou quando a gente entra num nível de consciência maior, ontem teve uma aluna aqui que falou assim, olha, a primeira vez que eu desdobrei e que eu olhei para a cama e eu vi meu filho, meu marido e eu deitada, eu entrei em pânico. Ela entrou em pânico, porque a gente vive enraizado aqui no material. Então, você olhar e ver seu corpo lá, você acha o quê? Qual é o seu primeiro pensamento? Morri. Morri. Então, você entra em pânico. A gente não tem essa prática. A gente não está acostumado a nos enxergarmos espíritos livres. Tem a senha 1 ali, eu te dou a senha 2. Vá. Boa noite. Não sei se é num desdobramento, mas quando, às vezes, acontece, eu tenho um sono de 5 minutos, eu dormi 5 minutos, e o meu sonho, nesses 5 minutos, com certeza, se eu for contar a história, vai dar mais de uma hora. O que você explicasse isso? É o tempo, né? É o tempo e espaço diferente. É o tempo e espaço. Beleza. Obrigado. É exatamente o tempo e espaço diferente, né? Para o nosso relógio, passou 5 minutos. Se a pessoa que está do seu lado dormir, dizia, não, você dormiu 5 minutos, mas você for contar, tem 5 horas de sonho, né? Que é o que você viveu. Então, entendido? Não. Cadê a senha 2? Era dela. Diga. A sua é a 3. Boa noite. O desdobramento pode acontecer enquanto a gente estiver acordado ou somente dormindo? Você pode estar acordado, mas estar se preparando para isso, né? O que eu falei, é o desdobramento provocado. Então, você pode estar aí sentadinha nessa cadeira e começar a fazer a prática do desdobramento. Mas aí, para desdobrar, você tem que entrar em um estado de relaxamento primeiro, né? Você tem que estar em um estado de relaxamento. E esse estado de relaxamento pode ser qualquer um. Pode ser ouvindo uma música, pode ser fazendo uma meditação, pode ser fazendo nada. Você entrar em um estado alterado de consciência, você já consegue essa liberdade de desdobramento. Certo? Diga. Eu tive uma experiência de me ver durante o sono. Porém, eu me via com as mesmas características. Sim, desdobramento. Você fala o tempo todo do espírito. Seria o perispírito ou seria o espírito vendo a matéria? É o seu perispírito, o seu espírito e seu perispírito olhando para a sua matéria, seu corpo físico deitado. Certo? Quando a gente está em desdobramento, a gente está com o nosso perispírito. Ok? Quem ia perguntar aqui? Diga. A incorporação pode ser considerada um desdobramento? Não. E até porque na aula 10, depois, na aula 11, você não vai mais falar incorporação. Você vai esquecer esse nome. Até a aula 10, eu vou deixar você falar incorporação. Depois da aula 10, eu não vou deixar você falar mais. Tá bom, Francisco? Mas não, não é considerado desdobramento. Diga. Boa noite. Gente, eu falei dos sonhos, agora abriu o portal do desdobramento. Vocês estão vendo, né? Vá. Na fase do desdobramento, o nosso guia espiritual geralmente acompanha, nos acompanha? Sim e não. Depende. Como eu disse, não tem nada a ver, o desdobramento não tem nada a ver com religião, não tem nada a ver com espiritual, não tem nada a ver com nada. Você pode ser ateu, cético, não acreditar em Deus e ir lá e entrar num curso de desdobramento, aprender. Porque ele tem esses vários nomes que eu te falei, viagem astral, projeção astral, experiência extra corporal. Então, não está vinculada a nenhuma religião, a nada espiritual. não está. Tinha mais alguém? Diga. Quando a gente está naquele pesadelo que não consegue acordar, então, quem está sentindo aquela agonia é o perispírito ou é... Eu estou confusa com isso. E agora você me deixou confusa também. Vamos lá, fazer uma pergunta melhor. É aquela questão do sonho preso, né? Eu estou presa ali, não consigo acordar. Eu sei que eu tenho consciência de que estou dormindo, tenho consciência de que é um sonho, quero acordar, quero dormir, não consigo. Então, isso não é pesadelo. Ô, menina, você não me confunde. Até cinco minutos atrás, para mim, era... Ah, pronto. Então, não é mais, né? Então... Pesadelo é aquele sonho ruim, né? Aquele sonho horroroso que você teve. Ou ia querer acordar e não conseguir, é ruim, viu? É bem ruim um bocado. E aí... Então, mas aí é o que a gente chama, brincadeiras à parte, é o que a gente chama como... Vivian, né? Trouxe de paralisia do sono. As pessoas dizem, ah, isso é paralisia do sono. Quando eu quero acordar, quero falar, quero me mexer, às vezes, tô tentando acordar o marido que tá do lado e o meu corpo não vai, né? E às vezes você fala, ah, aí acorda. Aí é o quê? Isso é a sua volta. É o pé espírito voltando pra mim? Exatamente. Mas quem tá sentindo isso tudo sou eu ou ele? É o seu espírito, agoniado, porque quer falar e o seu corpo tá inerte, né? Adenauer contou uma vez aqui numa dessas palestras dele que ele fez um desdobramento desse e que ele mudou de posição. Ele saiu pro desdobramento, ele tava de barriga pra cima e ele virou, né? Então, quando ele voltou, a acoplagem foi mais difícil. É realmente uma acoplagem, é como se fosse uma forma, né? Você tem que acoplar. Então, isso também às vezes te dá aquela agonia. Diga. Recentemente, eu entrei na internet procurando um pouco sobre paralisia do sono, porque eu comecei a perceber que eu tinha muitas, passava muito por essa experiência de ter paralisia do sono e um determinado dia eu tive a sensação de que tinha uma imagem de um bicho em cima de mim. eu nunca vi a imagem de ninguém. Eu sempre tive a sensação de que estava presa e que havia mãos me segurando ali na cama, como se fosse um peso de uma pessoa em cima de mim. Mas eu nunca vi imagem nenhuma. No dia que eu resolvi pesquisar sobre paralisia do sono, porque eu já tinha visto algumas pessoas falando na internet, eu vi no Google que aparecia uma imagem justamente de um bicho que parece uma sombra que fica em cima das pessoas, que foi exatamente como eu vi. porém, eu nunca havia pesquisado aquilo e eu acho que é muito místico, pareceu muito místico assim pelos contos da internet, parecia uma fábula. Mas, coincidentemente, eu acabei, de fato, vendo uma sombra de algo em cima de mim, foi no momento que eu acordei. E como eu vi que não encontrei uma base legal na internet para justificar isso, mas tinha testemunho de muitas pessoas que passaram por essa experiência de ter essa experiência da paralisia do sono e visualizar uma imagem de uma sombra ou de alguém em cima dela. Então, olha só, primeira coisa, vocês já viram aquela coisa assim que você está com uma dor no estômago? Aí você vai para o Google, dor no estômago, o que aparece lá? câncer, tumor, úlcera gástrica de quinto grau, aí você diz, aí vê lá, o que eu tenho que tomar? Tenho que tomar esquirifique de dureque, aí você vai lá procurar os, quantos efeitos colaterais? Ele te mata, ele não te salva. Se você vai procurar bula de remédio, tem mais efeito colateral do que benefício. Então, é mais ou menos isso. E principalmente, quando a gente vai procurar coisas espirituais, místicas e tal, a gente vai ver coisa do arco da velha. O que eu identifico disso? Você poderia sim estar no desdobramento em algum lugar não legal. O desdobramento vale para os sonhos, igual a mesma característica dos sonhos. Você poderia estar num lugar que você não estava se sentindo bem, pode ter sido sim induzida por alguém em algum momento lá que você baixou a sua vibração e quando você se percebeu, você quis voltar e não estava conseguindo. Ou até essa pessoa podia estar mesmo te segurando, tentando ali te prender. Isso sim. Para mim, é uma explicação lógica e que cabe, clara, mas que tem um bicho, uma sombra, não sei o quê, aí realmente a Alessandra não aceita esse esclarecimento aí. Para mim, é igual o Google que te mata com a dor no estômago. diga. Então, eu fiquei achando muito estranha essa história que você falou aí do Adenauer, que ele se desdobrou. Foi ele que falou, não fui eu não, menina. Pois é, porque assim, eu não estou conseguindo, dentro do meu conhecimento que não é muito grande, entender como é que ele conseguiu mexer o corpo físico sem o espírito. Não, na hora que ele desdobrou, ele desdobrou e se virou, ao mesmo tempo. Então, ele tinha a lembrança. Então, peraí, então ele se virou antes do espírito se deslocar. Na hora que ele estava desdobrando, ele se virou. E aí, ele tinha a lembrança de que ele estava de barriga para cima, mas ele não estava, ele tinha se virado. Isso foi ele que contou, não fui eu não, estou me achando. Porque assim... Aí a senhora vem amanhã, quinta-feira e pergunta a ele como é que foi essa história. É muito estranho, tá bom, obrigada. Quinta-feira a senhora vem aqui e pergunta a ele, me conta aquela história que quando você voltou do desdobramento, você estava de barriga para baixo. Me explica. E aí, quando ele explicar para a senhora, só explica para mim. Tá bom? Oi. Não, pode. O que ela está, o que ela disse ali é como é que ele desdobrado mudou o corpo, a posição na cama. Não, isso aí não pode. Diga. Gente, a Tânia já está ali me olhando com a cara feia, porque eu preciso terminar a aula, viu? Não, é rápido. Eu fiquei um pouco confusa porque você disse que o desdobramento não é uma experiência mediúnica. Não. Só que, se nós somos espíritos e a gente sai à noite, todas as vezes, ou no momento em que dorme, com esse desprendimento do espírito para fazer ações, né? Sim. Sejam boas, sejam não tão boas. Qual é a diferença, então, de uma experiência mediúnica? É quando a comunicação é de um espírito desencarnado para conosco? Ah, ok. Tá bom. É igual de aluno assim, que pergunta e já responde. Viu, né? Já mudei o slide. Ela mesma perguntou, ela mesma respondeu. Você vai perguntar alguma coisa, está tudo bom? Ah, ele pode, você não. Então, eu tive essa experiência do desdobramento, mas, quando eu cheguei assim no teto do quarto, que eu vi meu corpo, eu me assustei, aí voltei, né? E já tive outras oportunidades de desdobramento que eu não consigo mais chegar lá em cima, no teto. Só fico flutuando e volto, fico flutuando e volto. Então, você tem que ir aprimorando isso, né? Esse medo que a gente tem é o que eu falei exatamente há minutos atrás. A gente tem o medo da morte, né? O instinto de sobrevivência é maior na gente. A gente não consegue se enxergar como espíritos que somos, né? Por isso essa aula está aqui e é tão importante, que é para a gente entender que a gente tem essa experiência todo dia, mas a gente não percebe isso. A gente dá esses nomes de sonho, paralisia do sono e tal, né? E não trata isso como o ir e vir do espírito, né? O circular por diferentes dimensões que a gente faz isso cotidianamente, né? Mas quando a gente, quando o nosso inconsciente adormece, o consciente volta, a tona, que a gente se vê ali no desdobramento, o pânico toma conta. A gente acha que a gente está, se a gente não tem nenhuma experiência, depois que você começa a praticar, entender, né? E isso se torna bom, né? Eu não tenho a prática do desdobramento, meu marido faz, eu não tenho, né? Mas eu ouço todas as pessoas que fazem desdobramento dizer que é uma coisa maravilhosa e que é a forma melhor de você conseguir se enxergar espírito, de entender os conceitos de mediunidade, dessa relação toda, né? Diz que é fantástico. Eu não tenho essa experiência real minha para dizer para vocês, mas conheço pessoas que praticam e que dizem que isso é fantástico, que o dia que a gente aprender isso, todo mundo vai querer, né? Tinha mais alguém? Não. Diga, Francisco. Não é uma experiência mediúnica, correto? Mas ali está falando que você pode exercer uma atividade real e efetiva, encontrando com parentes, amigos. Foi o que a Luciana falou, exatamente. O desdobramento não é mediúnico, mas a partir do momento que você encontra com pessoas desencarnadas no seu desdobramento, ele pode se tornar mediúnico, né? Ele não é considerado uma classificação mediúnica, vamos dizer assim, certo? Mas também isso há controvérsias, viu? Não é em toda literatura espírita, não é em todo autor que você vai ver isso dito, né? Alguns consideram, outros não, certo? Vamos lá, gente. Eu vou passar agora bem rapidinho pelos outros, as outras formas de libertação de espírito, porque não são coisas que acontecem todo dia com a gente, mas que a gente precisa trazer para que vocês também conheçam. Uma delas é a catalepsia, que é uma doença orgânica que hoje em dia não acontece mais tanto, ainda acontece, sim, em algumas cidades bem sem recurso, bem interioranas, mas hoje em dia a nossa medicina já tem capacidade, recursos, aparelhos, para identificar uma pessoa com catalepsia. Antigamente, em séculos passados, 19 até o século 20, as pessoas eram enterradas vivas. Vocês já devem ter ouvido alguns casos sobre isso. Minha mãe me contava de um ator ou de um cantor da época dela que foi um rebuliço danado, não sei o que, Sérgio, sabe o nome, Tânia? Minha mãe sempre me contava disso, de um ator de novela, não foi? Então, ele tinha catalepsia, e o que é a catalepsia? Está escrito ali no slide. É uma doença que consiste na paralisação involuntária dos movimentos corpóreos e diminuição considerável dos sinais vitais por minutos e até mesmo por dias. Então, hoje, nós já temos todos os recursos da medicina, é muito improvável que uma pessoa seja enterrada viva, achando que ela morreu. Mas, antigamente, lá nos séculos passados, até o século 20, antes desse, como é que se identificava se a pessoa tinha morrido? Quais eram os recursos que a medicina tinha? ouvia a batida do coração, botava um espelhinho aqui para ver se estava embaçando, se estava respirando ou não, morreu, enterrava, e a pessoa tinha catalepsia. Então, tem inúmeros relatos aí na história de pessoas que arranharam o caixão, o corpo revirado, ossos quebrados, imagina o terror de você acordar enterrado e você está vivo. Sérgio Cardoso, isso mesmo, minha mãe sempre contava essa história, Sérgio Cardoso. Foi um bafafá na imprensa nessa época, porque quando foram fazer exumação do corpo, sei lá o que, ele estava de bruços no caixão. Então, eu trouxe até essa figura aí, porque é uma figura até de curiosidade para vocês, que vocês já devem ter ouvido esse ditado popular que as pessoas dizem assim, fulano foi salvo pelo gongo. A gente não escuta isso do pai, da mãe, do avô, salvo pelo gongo, porque aí, lá no século, já no início do século XX, quando começaram a identificar que existia essa doença, o que eles faziam? Eles enterravam a pessoa e enrolavam no dedinho uma cordinha que estava lá presa a um gongo, um sininho, botavam um cabra lá de plantão do lado, a pessoa que trabalhava lá no cemitério, e se o sininho balançasse, corria desesperado para desenterrar a pessoa. Então, isso é verdade, parece piada, mas é uma história muito triste e verdadeira. Então, é o salvo pelo gongo. Então, essa é mais uma das, dos momentos em que o espírito entra numa liberdade bem ruim, né, gente? Porque o espírito está nessa liberdade vendo que o bicho está pegando para o lado dele e não pode fazer nada, né? Então, mas graças a Deus, hoje em dia, eu não ouvi nunca mais dizer que aconteceu, né? Mas está lá catalogado, eu trouxe para vocês. Sim, a literatura espírita tem várias histórias sobre isso, verdade. É, tem sim, de espíritos que relatam o que eles viveram, né? A angústia, o sofrimento que eles viveram nesse momento. Aí, a próxima, a letargia, que também já deve ter acontecido com todos nós, né? Quando estamos doentes, quando estamos com, não precisa ser uma doença grave, não, uma virose, uma gripe forte, um covid da vida, né? Que chegou na nossa vida aí, né? Então, a gente também entra nesse estado de libertação do espírito. O outro é a síncope, o desmaio, né? Quando a gente desmaia, também, em momentos de desmaio, uma queda de pressão, uma queda mesmo, né? Uma queda que você caiu no chão e desmaiou, um acidente, o nosso espírito também não precisa passar, não precisa passar pelo sofrimento do corpo naquele momento, né? Então, o próprio mecanismo de defesa nosso faz com que a gente se libere ali um pouquinho daquele momento. Não é o desencarne, lembrem, o cordão fluídico está lá ligadinho, você só desmaiou, né? Mas é também muito comum as pessoas relatarem durante um desmaio que, ah, eu tenho a impressão de que eu me lembro que alguém pegou minha carteira, alguém pegou meu celular, ligou para fulano, ligou para ciclano, né? Eu não sei se eu estava acordado ou se foi na hora que eu estava acordando ou se foi na hora do desmaio, não foi nenhuma coisa nem outra, foi o seu espírito que estava ali, né, assistindo aquela cena, mas quando a gente volta para o nosso consciente, quando a gente retoma, né, a lucidez, a gente não tem essa clareza de dizer o que foi que aconteceu, a gente acha que eu estava meio tonto ainda, não, você não estava meio tonto, você estava desmaiado literalmente, mas o seu espírito percebeu, viu ou viu aquela cena toda, né? Isso também são relatos que a gente escuta muito. O que mais, Alessandra? Coma, já falamos a beça, mas vou falar mais um pouquinho porque a Tânia me deu mais dez minutos, então eu vou falar, né, Tânia? Então, olha lá, o coma, assim como o desdobramento, ele tanto pode ser espontâneo quanto provocado. Como eu disse lá no inicio da aula, espontâneo, quando você está cometido de alguma doença, né, acontece um acidente vascular cerebral, crânio encefálico, né, algum trauma, algum acidente, ou provocado quando a equipe médica acha por bem te levar a um coma induzido para que durante o tempo daquele coma você restabeleça, refaça, né, o seu orgânico de alguma forma. Então, ele tanto pode ser provocado quanto ele pode ser espontâneo. E nesse momento também, quem trabalha em hospital aqui? Ninguém, gente, essa turma não tem psicólogo, essa turma, ninguém trabalha no hospital, que turma típica saiu há quatro meses. Então, quem trabalha em hospital ou quem já teve, né, parentes ou familiares, você trabalha no hospital, pronto. Já deve ter ouvido vários relatos de pacientes que estavam em coma e trazem histórias, né, de ver, de entrar em contato com esse mundo espiritual, né, eu trabalhei em hospital, em UTI durante muito tempo, então, às vezes, os pacientes diziam assim, não, aqui, a enfermeira passa aqui, vai aqui para trás e não volta, atrás tinha uma parede, tinha nada atrás, né, aí alguns atribuem isso a delírio, está delirando, né, efeito do remédio, é da medicação, não, o nome disso é liberdade espiritual, né, a pessoa está ali. Em algum estado alterado de consciência, às vezes, pode ser realmente uma medicação, pode ser uma infecção, mas ela entra nessa liberdade parcial e começa a falar coisas que quem não tem essa crença, essa certeza, essa credibilidade, atribui simplesmente à medicação, né, dizer, ah, não, ah, doutor, já passou um médico aqui hoje, um médico alto e tal, já falei tudo que eu tinha para falar para ele, aí você vai ver na equipe médica não tem nenhum médico com aquela descrição e não passou nenhum médico ali, né, então, é a equipe espiritual, porque todo hospital tem, principalmente as unidades fechadas, UTI, CTI, centro cirúrgico, centro de queimados, todas essas unidades têm a sua equipe espiritual que estão ali atuando, entram em contato com esse espírito que está ali em liberdade parcial, né, às vezes conversam, às vezes tratam e tudo e às vezes o paciente traz isso e é dito como, está variando, né, e uma outra coisa que aí agora é uma coisa particular minha que eu trago sempre nessa aula que eu acho importante, é, eu também durante essa minha experiência de trabalhar em hospital durante muito tempo, eu ouço sempre os familiares dizendo, ah, eu não tive tempo de dizer isso, eu não tive tempo de falar aquilo, eu não tive tempo de pedir perdão, eu não tive tempo de dizer que amo, diga, gente, chegue na beira do leito e diga, eu amo, eu fiz isso, eu fiz errado, desculpe, perdão, porque o espírito está ali, né, o que está em coma, tanto sendo espontâneo ou provocado pela equipe, induzido, é o corpo físico, mas o espírito está ali, salvo os casos de espírito que está em coma há muito tempo, por exemplo, uma pessoa que está em coma há três meses há quatro meses, não há necessidade para o espírito de passar pelo sofrimento do corpo físico, então, provavelmente, aquilo que eu falei lá no início da nossa aula, a equipe espiritual coloca ele no coma induzido também, né, ele é adormecido, entra num estado de torpor para o seu refazimento espiritual, mas na grande maioria das vezes não é assim, então se vocês tiverem esse momento de familiares, de amigos e quiserem falar alguma coisa e ver aquele corpo inerte, lembrem-se que nós somos espíritos, o que está inerte ali é o corpo, mas se você tem algo para falar para aquele espírito, então fale, que sejam coisas boas também, viu gente, vocês não vão acertar contas na beira do leito, pelo amor de Deus, se não tiver coisa boa para falar, não fala nada, fique em casa, para ir para a beira da UTI, a gente tem que levar as nossas melhores intenções, as nossas melhores vibrações, nosso carinho, nosso amor, para aquele espírito, diga. Quando a pessoa está consciente, no caso assim, está viva, mas está em estado vegetativo, não está em coma, está acordado, mas só pisca, não fala, o espírito ali está assim, no corpo. da mesma forma, é a mesma situação do coma, assim como também a mesma situação de morte cerebral, que não está aqui, mas é a mesma situação, vale para todos. O espírito não tem necessidade de estar passando por aquele sofrimento, o que está passando pelo sofrimento ali no momento é o corpo físico. Ok? Alguma pergunta? Diga. Falando em liberação do espírito, naquela questão ali da, do caixão, o espírito, se a pessoa foi enterrada viva quando ela acordou, esse espírito estava com essa pessoa, depois essa pessoa veio a falecer, realmente, ele fica algum tempo ali ainda com o corpo, porque diz que, não sei, mas, vamos supor, uma pessoa falece, aí, se for cremado o corpo, o espírito, ou se for enterrado, o espírito fica mais tempo aqui, ou se libera mais rápido. Então, isso vai de caso a caso, de pessoa a pessoa, da sua própria consciência de espírito que é. Então, eu imagino, e aí é uma opinião minha, Alessandra, que esses espíritos, uns devem ter passado pela agonia, pelo sofrimento, não devem ter entendido o que estava acontecendo, outros foram atendidos por uma equipe espiritual e já levou ele dali e ele não participou disso, mas isso é, cada caso é um caso, cada um de nós aqui tem uma cabeça, uma mente, uma sentença. Diga. você ia dizer? Não. Então, vamos lá. E aí, emancipação total somente quando a gente desencarna, rompeu o cordão fluídico, rompeu o cordão de prata, aí a liberação total do espírito, não mais parcial, parcial acabou ali no coma. E aí, eu vou trazer para vocês quais são essas formas totais, que também pode ser espontâneo, que também pode ser provocado. O espontâneo, aquele que eu falei, o microfone lá, olha galera, o espontâneo é aquele que eu falei para vocês, a morte natural da vida, morreu de velho. E o provocado, homicídio, suicídio, eutanásia, aborto, diga. Boa noite. Boa noite. Como o espiritismo vê a morte cerebral, a ligação do espírito nesse momento com a matéria em relação a esse cordão de prata que você falou? Então, o cordão de prata é até muito a ver com esse slide que eu trouxe para vocês aqui. Esse é o esquema do desligamento natural. Quando ocorre uma morte natural pelo desgaste do corpo físico, pelo desgaste dos órgãos, pela pela escassez do fluido cósmico, do fluido vital, quando o corpo vai se desgastando, o desligamento é feito dessa forma. Primeiro é desligado o centro vegetativo, que fica aqui no nosso baixo ventre, que é a sede das manifestações fisiológicas. Depois vai para a região torácica, que é o centro emocional. E, por último, o centro mental, que é a região cerebral, que é a sede do espírito. nós falamos sempre no cordão de prata, no cordão de prata, no cordão de prata, mas porque ele é o principal cordão fluídico de ligação entre o perispírito e o corpo físico. Mas existem outros tantos cordões energéticos que ligam esses centros todos vegetativos, esses centros todos de força, que são o vegetativo, o emocional e o mental. Isso ocorre na forma de morte natural. Porém, como nem tudo é uma regra, se uma pessoa, por exemplo, sofre um acidente ali na paralela e tem um traumatismo crâniano e uma morte cerebral, o primeiro cordão a se romper qual que é? O mental. Se essa pessoa tem um trauma no tórax, o primeiro a se romper vai ser o do tórax. Então, essa ordem só é válida para morte natural. O espiritismo entende exatamente como o coma, a morte cerebral. O espírito não está mais ali depois de um tempo, porque morte cerebral não existe a possibilidade nenhuma de regressar para aquele corpo físico. Aquele corpo físico não presta mais como instrumento de oportunidade da sua encarnação. Ele não serve mais. Morte cerebral acabou. Não tem mais essa possibilidade de retorno do espírito. Se for uma parada cardíaca, por exemplo, tem essa possibilidade. Ele pode botar um desfibrilador lá, dar um choque, boom, volta. Então, ali ainda é mantido o espírito esperando se vai acontecer ou não do corpo se reorganizar. na morte cerebral não existe essa possibilidade. Então, a equipe espiritual, a equipe que é responsável por esse desligamento, eles já vão fazendo esse desligamento espontaneamente. Certo? Porque eles já sabem que aquele corpo não funciona mais. Aquele corpo, o coração, por exemplo, pode estar batendo, mas a fonte de tudo, o nosso HD, vamos dizer que é o cérebro, já era. Então, não tem mais como retorno, não tem mais esse retorno. Diga. Tira uma dúvida, quando as pessoas estão em coma, já tem um período em coma, e de repente tem uma melhoria e volta do coma, o espírito, como é que fica nessa questão? Foi clara? Foi clara, e é exatamente o que eu te falei, às vezes a pessoa passa um tempo em coma, e a equipe espiritual assiste esse espírito enquanto ele está se recuperando. Principalmente se for um coma induzido em que a equipe médica optou por aquele procedimento. A equipe espiritual cuida desse espírito também. Ontem brinquei aqui com os alunos da segunda-feira, eu disse para eles o seguinte, todos nós aqui, independente de posição financeira, de quem tem plano de saúde, quem não tem, quem é atendido pelo SUS, quem é atendido em uma aliança, não interessa. Se você sofrer um acidente ali na paralela, quem vai chegar para assistir vocês? A SAMU. E a SAMU vai te levar para o hospital que você tem condições de ir. Se você tem plano de saúde, você vai para o particular, se você não tem, você vai para o público. Mas a SAMU vai chegar. Então, eu brinquei com os alunos ontem de segunda dizendo exatamente isso, a SAMU espiritual chega também. Se nós aqui no plano físico não ficamos sem essa assistência, no espiritual também não fica. Nós temos uma equipe espiritual médica para esse tipo de assistência. Então, se a pessoa está em coma e a equipe espiritual tem esse conhecimento de que ela vai passar três meses em coma, não tem necessidade para o espírito dele estar passando por aquele sofrimento. Ele fica lá sendo, talvez, adormecido, talvez em período de torpor, sendo cuidado, esperando para ver se aquele corpo físico vai ter condições de abrigar novamente aquele espírito, de dar, de ter volta. Abrigar, ele continua brigando porque não foi rompido ainda o cordão. Certo? Tânia está me olhando com cara feia, gente. Eu preciso terminar. no livro Na Hora da Partida, eles dizem que do mesmo jeito que o espírito que nós nascemos aqui e somos assistidos pelas pessoas na vida física, quando a gente desencarna também tem, nós somos assistidos também pelos espíritos que estão lá na hora do desencarne. E na hora do como ou de qualquer do processo, vamos dizer assim, desse desencarne, a gente lembra que no perispírito tem o centro de força que está ligado ao nosso corpo pelos plexos solares, um ligando ao outro. Então, quando a gente vai desencarnando, esse centro de força que é como se fosse braços ou forças, eles vão se recolhendo e vão ficando no perispírito e o corpo já não tem mais aquilo, não tem mais a vida, vamos dizer, a força vital. Então, todos esses centros de forças vão se recolhendo ao perispírito e fica só o corpo e os plexos nervosos também, vamos dizer, entre aspas, se apagam. Então, assim, é uma coisa muito linda o processo do desencarne. A criação divina é linda, né, gente? É isso mesmo. Vocês vão ter no ciclo 2 uma aula só sobre centro de forças. Vai ter uma aula exclusiva falando sobre isso e aí vocês vão tirar todas as dúvidas. Último slide para finalizar, que vocês viram lá no início qual é o objetivo disso, né? A gente não vai falar aqui sobre obsídio, aborto, eutanásia, nada disso, porque cada um desses dá mais uma aula de duas horas. Se a gente for falar sobre aborto aqui, vai dar mais uma aula de duas horas. O que essa aula, a intenção de trazer isso para vocês é dizer o seguinte, qual é a visão do espiritismo sobre cada um desses interrompimentos de vida provocado, né, dessa liberdade total? A visão do espiritismo é que para tudo existe um porquê, né? Então, vou trazer o exemplo da eutanásia, né? Você sabe que a pessoa não tem mais jeito e tal, aqui no Brasil não é legalizada a eutanásia, todo mundo sabe disso, mas em alguns países lá fora é, né, a família tem o direito de optar se quer desligar os aparelhos ou não, né? Mas o espiritismo entende que toda experiência é válida e que não existe perda para o espírito. Como eu disse, expliquei para ela ali, às vezes o espírito, né, o protagonista daquela história não está servindo mais para ele aquela experiência, ele já foi desligado, ele já foi assistido pela equipe, ele já está sendo assistido em outro lugar, embora ainda esteja ligado pelo cordão fluídico, mas aquela experiência, ela serve para a família, ela serve para a equipe médica, ela serve até para a pessoa que de repente faz a limpeza numa UTI, que se envolve com aquela história, que conhece a história da mãe, do filho, e aprende, e leva para si a sua experiência, então, toda experiência deve ser extinguida somente no fim, né, a gente não deve abreviar a experiência corpórea, né, a encarnação de ninguém em nenhum aspecto, né, e é por isso que eu disse que cada uma dessas daí dá mais uma uma aula, mas em linhas gerais, né, vocês me perguntaram qual é a visão do espiritismo sobre isso, a visão do espiritismo sobre isso é essa, que não existe perda para o espírito, tudo que acontece tem uma razão de ser, né, como disse o seu José ali, a gente tem que extrair as oportunidades, tanto das experiências boas, alegres e felizes, como a gente tem que extrair também das dolorosas, das angústias, né, das tristezas, todas as experiências são válidas, certo? E o objetivo principal dessa aula de libertação do espírito é esse, que eu brinquei aqui com o Francisco, né, que ele adiantou minha última fala logo nos primeiros cinco minutos, o objetivo dessa aula é essa, que a gente entenda que nós somos espíritos, que a gente vá se percebendo esse espírito que vai lá e vem cá todo dia, toda noite, quando a gente dorme, a gente se liberta, a gente entra em contato com outros espíritos, a gente vai mais longe, a gente vai mais perto, mas a gente vive isso, o nosso mundo está conectado o tempo todo entre dimensão espiritual e dimensão material, a gente tem que começar a ter esse olhar sobre esse ponto de vista, melhor dizendo, sobre a nossa vida, a nossa vida não é essa, né, como eu disse a frase de Adenauer que ele reformulou, nós somos espíritos vivendo uma experiência espiritual e não material, certo? A partir de hoje eu quero que vocês comecem a observar melhor os sonhos, observar melhor esses momentos aí de desdobramento, sem pânico, quando se vê lá na cama, diz, oba, estou violentando, né, ninguém vai fazer isso, vai ficar todo mundo desesperado, eu sei também, né, mas é isso, gente, eu espero encontrar vocês numa próxima aula, porque a Tânia está quase me matando aqui, mas não tem culpa não, sua turma que perguntou demais, estou quase libertando o seu espírito, está quase libertando o meu espírito, quase libertando o espírito, beijo gente, obrigada Lê, a Tânia.